O capítulo 11 do livro de Hebreus é conhecido como o memorial dos heróis da fé. Nele encontramos a história de Abel, o primeiro Marte, também de Enoque, o homem que andou com Deus, Noé, o qual construiu uma arca para salvar a humanidade, Abraão, o pai da fé, os patriarcas Isaac e Jacó, José, o príncipe do Egito, Moisés, o libertador do povo de Israel, e muitos outros grandes nomes como Raabe, Sansão, Davi e Samuel. Todos estes foram homens e mulheres que deixaram sua marca na história. Porém, depois de falar um pouco da vida destes grandes personagens, Paulo começa o capítulo 12 de sua carta com uma interessante declaração. Veja. Portanto, também nós. Interessante que estas primeiras palavras mostram que, enquanto que o capítulo 11 fala sobre os grandes heróis do passado, o capítulo 12 faz um apelo para que se levantem novos heróis no presente. Tal discurso é necessário, pois muitas vezes é cômodo falarmos dos atos de coragem de antigamente e relembrarmos os grandes feitos do passado. Mas a questão principal é, os heróis de Deus ficaram apenas como peças de museus presos ao passado? Será que se levantarão novos homens e mulheres de Deus, que marcarão a história novamente? Viveremos apenas de vultos que morreram? Sabe, nós temos um legado. Todos nós precisamos dar continuidade a esta história. E infelizmente já ouvi muitas pessoas questionarem, onde está o Deus de Elias, que realizou grandes milagres no passado? Eu acredito que a pergunta está errada. Não deveríamos perguntar onde está o Deus de Elias. Antes, deveríamos nos questionar, onde estão os Elias de Deus? Falamos muito dos heróis do passado, mas precisamos de heróis no presente. Precisamos escrever novas histórias de fé e coragem que façam as pessoas verem o Deus de ontem, operando milagres hoje. Vem estudar na medicina? Aqui! Tchau! Tchau! Tchau!